O Senhor é o meu pastor Nele sempre vou confiar Não terei medo dos perigos da vida Pois tuas asas me cobrirá Mesmo que eu ande pelo vale da morte A sua mão me salvará O Senhor é Deus Igual a Ele não houve nem haverá Só a Ele servirei Comigo Ele está Só o Senhor é Deus Igual a Ele não houve nem haverá Só a Ele adorarei Aleluia O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Meu defensor e meu protetor Nele sempre vou confiar Não terei medo dos perigos da vida Pois tuas asas me cobrirá Mesmo que eu ande pelo vale da morte A sua mão me salvará Só o Senhor é Deus Igual a Ele não houve nem haverá Só a Ele servirei Comigo Ele está Só a Ele não houve nem haverá Só a Ele adorarei Aleluia Só a Ele adorarei Só a Ele adorarei Aleluia Aleluia Legenda por Sônia Ruberti